Amadíssimo Espírito Santo, envolvei-me em vossa sabedoria, em vossos dons, e mergulhai-me nas profundezas da palavra do Filho de Deus, o Manado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido em seu Evangelho, por São Mateus, capítulo 5, dos versos 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, vós sois o sal da terra, ora, se o sal se torna insonso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que luz é esta que Jesus está falando? Existem os astros que têm luz própria, como é o caso do Sol. Mas existem os planetas que não têm luz própria, como é o caso da Terra. A Terra só recebe luz do Sol. E Jesus está falando exatamente disso. Que se temos luz, é porque nós recebemos dele. Ele que é a luz da luz, o Sol do Sol. Por isso, por causa desta luz, que é ele mesmo em nós, está dizendo que todos possam ver as vossas obras feitas com esta luz, que é ele mesmo. Se nós nos atrevermos a imaginar que temos luz própria, e quisermos manifestar e mostrar esta luz própria, creia, serão ações de orgulho, de vaidade, de soberba. E não valerão como obras de luz, mas de trevas, de inutilidade. Jesus é o Sol do Sol, a luz da luz. Se ele está em nós, é esta luz que deve ser colocada sobre a mesa para que ilumine a todos. É a sua luz através de nós que deve produzir as boas obras. Para que estas obras feitas nele, com ele e por ele, louvem a Deus Pai que está nos céus. Somente louva, adorem e engrandece, Deus Pai, aquilo que fazemos com seu Filho Jesus Cristo. Por seu Filho Jesus Cristo, e em, dentro e com Jesus Cristo. Por ele, com ele e nele, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, a nossa entrega, as nossas obras, a nossa vida. Amém. Não dá pra desligar. Rádio, eu amo Nossa Senhora sempre.